Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Adarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura e dessa vez a DayZ que eu estou trazendo para o canal, galera. Depois de muito tempo tentando trazer o DayZ várias vezes no meu antigo PC que não rodava, eu nunca trouxe para o canal. Agora que eu mudei a máquina, eu estou trazendo para vocês o DayZ, que já é um jogo bastante conhecido da galera. Muitas pessoas não jogam, muitas pessoas jogam e as pessoas que não jogam dizem que o jogo está mal otimizado. E realmente eu deixei de jogar a DayZ muitas vezes porque o jogo estava com muito bug, o jogo estava muito mal otimizado. Agora parece que aos poucos eles estão voltando a otimizar o game, a melhorar a sua jogabilidade, melhorar o FPS. Inclusive parece que vão mudar o DirectX dele, eu não sei se é para o 11, alguma coisa do tipo assim. Mas vamos apostar galera, vamos apostar. Porque esse é um jogo bom, ele começou como mod da arma 2, depois veio como stand alone e depois ferrou tudo e agora está de volta. Cara, eu comecei a jogar 5 minutos atrás, depois de muito tempo sem jogar, muito, muito tempo mesmo. Eu consegui achar um machado, eu consegui achar uma pistola com uma bala, só que eu não sabia trocar de arma cara. Eu não estava conseguindo trocar machado pela pistola e um cara veio e me matou. Pois é, o cara nem falou comigo, gringuei safado. Bom, vamos lá para cima cara, o que a gente tem aqui? Já tem bota, já tem isso, já tem isso, ok. Eu não sei nem onde que eu estou, eu vou tentar me equipar aqui. Parte para a treta! Com vocês, tá? Como vocês podem ver, tipo, eu já joguei esse jogo algumas vezes, eu tenho algumas horas de jogo, do passado, mas eu nunca trouxe para o canal e desde então cara, eu nunca mais joguei DayZ. Então assim, minha noção de game, minha noção do game já, tipo, baixou de... Se era normal, agora está tipo noob em level extremo, tá ligado? Então tipo, eu tenho que me readaptar. E vamos em frente galera, vamos em frente! Deixa eu passar naquela base ali, ali é tipo uma estação de trem antiga, né? Geralmente ali tinha item antigamente. Um caminhão, um caminhão... Ah não, um caminhão que não funciona, né? É. Um caminhão de... Só de... De enfeite. E aqui, o que tem aqui? Dá para entrar no caminhão, engraçado. Bom, o V está pulando, beleza. Vamos ver se a gente achou alguma arma aqui. Gente, não tem nada nessa porra. Beleza, vamos em frente. Vamos para a estação de trem. Tudo em russo. E aqui? Nada, nada. É... Uma outra coisa que eu, assim, não gostava e que eu continuo não gostando do DayZ, são os zumbis. Ah, mas porra, é um jogo de zumbi. Você não gosta do zumbi? Não, não é que eu não goste do zumbi. Eu não gosto do zumbi do DayZ. Ele é um zumbi muito bugado, cara. Eles parecem que pegaram a skin de um personagem, uma pessoa como essa aqui, e botaram ele como zumbi. O bicho corre pra caralho, o bicho buga, atravessa a parede. Ele mata você bem rápido. Ó, tem alguma coisa correndo ali na frente. É player? Vamos ali pra cima? Vamos ver o que que vai dar. Ó, é player. Tá com arma? Ai, meu Deus, tá com arma. Olá? Olá, cara. Olá, cara. Barry? Ah, cara, eu estou meio perdido. Qual cidade estamos aqui? É o Berenzino. Oh, Berenzino. Oh, legal, legal. Cara, eu estou meio novo nesse jogo. Posso ficar com você? Eu estou, tipo, medo. Eu estou, tipo, medo aqui. Sim, você pode ficar com mim. Ok, onde você vai agora? Eu tenho algumas dicas? Eu tenho alguma coisa aqui, se você quiser. O que? Caralho, eu gosto de cara bugu bizarramente agora aqui. Ah, ok, mano, vamos... Você pode me levar para um lugar onde eu posso encontrar armas? Ou algo assim. Tem alguma coisa aqui, aqui. Oh, oh, maneiro. O gringo já achou... Então, isso é... UAU! F***ing f***. Thank you, motherf***ing gringuei. GG for you, man. You are very nice. Bitch. Caralho, gente. Olha aqui. Vocês estão vendo como é que é o DayZ. Além do jogo, está meio bugado. Os players são... Maneiros, maneiros. Os gringueis são maneiros aqui. É a segunda vez que eu, tipo, começo a falar com o cara, o cara vai e crel. Na H1N também é assim. Só que no DayZ parece que é diferente. A parada é, tipo, mais... É mais hardcore. A galera, tipo, não quer nem saber se é a mãe. Já sai dando tiro, tá ligado? Vamos de novo. Vamos nos reequipar aqui dentro. Vambora! Vou descer alguma coisa aqui pra frente. Deixa eu ver essa parte aqui do mapa. Não sei nem onde que eu tô, cara. Não sei nem onde é que eu tô. Deixa eu ver se eu me posiciono aqui, se eu me encontro. Porque tem muito tempo que eu não jogo. Eu nem lembro direito. Onde é que eu tô? Onde é que é eletro? Eu sei que é tudo perto da praia. Eletro, Chernogorovsky e... E a maioria das cidades. Ficam tudo na costa. Os aeroportos chegam lá pra dentro do mapa. É a única coisa que eu me lembro. Agora, onde é que tem respawn de item, respawn de carro, respawn de slough, eu não acho. Eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui. Passar pra cá, pro outro lado. Vamos ver essas casas aqui, perto da igreja. Algo me diz que eu tô no estado de grande. Tipo, Chernogorovsky ou eletro. Algumas coisas assim do tipo. Abre essa porta. Vamos subir aqui. Vamos ver se a gente achou alguma coisa aqui nesses apartamentos aqui, cara. O que que é isso? Ó, ó. Tô alguém fodendo. Ó, tem cara na igreja. Tem cara na igreja. Vários caras na igreja. Vários gringueis. Vamos lá rezar com eles. Rezar pra Chessuz. Tem player ali, ó. Botando com um zumbi lá atrás. Ó. São aqueles caras que tão conversando. Ó, é um grupo enorme, gente. Caralho. Olá, gente. Olá, meus amigos. Não, não me chute, não me chute, cara. Eu sou amigável. Eu não devia estar aqui, né? Mas tudo bem. Olá, pessoal. Olá, alguns amigos. Olá, bom hat, cara. Como vai? Cara, bom hat. Sim, eu só respondi nessa mapa. O que? Sim. É um f***ing lag no jogo. Então... Eu não estou atingindo o outro, cara. Você é o GreenGayCops aqui? Eu tive que o Admin cair. Eu tive que o Admin cair. Ah, vocês são os policiais aqui? Ah, esses caras tão... Não policia. Não policia, não policia. Alguém está me agindo. Não policia. Então... Então, eu peguei esse jogo pela primeira vez em cerca de três meses. Quando as estacionas de fogo começaram a desfazer? O único que está em eles ainda mais são essas camadas. E eu gosto de as camadas. Eu só posso encontrar camadas. Eu só posso encontrar camadas. Eu só encontro camadas. Eu só encontro camadas em este jogo. É realmente desappointing. Sim. Você pode ter um bat. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Posso ter uma arma? Ou algo assim? A bat? Eu não tenho um extra-man. Sim, eu não tenho. Eu apenas respawno a essa coisa. Isso é terrível, mas se alguém quiser me tentar isso. Ou um ato, sabe? Para a ciência. Você pode testar isso para a ciência? Ok, ok, meus amigos. Eu preciso dizer adeus a vocês. Porque... Eu estou em uma missão. Eu estou em uma missão muito complicada. Eu posso testar isso para a ciência? Vou para ela. Me afirma. Me afirma. Me afirma. Eu me afirma. Isso foi meio meio afirma. Me 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 afirma. Ahahahah. Você não conseguiu. Você é a verdadeiro jogou. Ahahahah. Gostei. É uma missão. Como você faz isso? Eu estou consciente. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você está vivo, cara? Eu estou vivo, eu estou vivo. Eu estou inconsciente. Oh, porra, cara. Caralho, o cara não está inconsciente, velho. Eu fui ajudar a matar o cara ali e acabei tomando uma porrada, cara. Que merda. Eu não sei se eles conseguem me ouvir. Eu não sei se eles estão falando aqui. Ei, me ajuda, cara. Não me matem, por favor, me ajuda. Como é que eu levanto agora? Eu estou levantando. Caralho, cara. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Sim, eu estou voltando. Caralho, cara. Foi escuro. Eu vi a luz. 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 Você não deveria correr em frente de alguém com um bat. Sim, cara. Eu estava testando a minha cap, sabe? Você, honestamente, não sabe como feliz você está de estar vivo agora. Sim, cara. Eu vi muita gente com isso. Ei. Ei. É toda a sua culpa, cara. É toda a sua culpa, cara. Sim, desculpe. Diz obrigado. Ignore. Me diz que se não. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu vou fazer isso para você. Para você. Por que você fez isso, cara? O que você fez isso, cara? Mano. Eu não vou fazer isso, cara. Se ele quiser você. Se ele quiser você. Eu vou pegar isso. Eu só 360 ele. Eu só 360 ele. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu sei que o outro. Eu sei onde é o novo helme. Vou pegar você. Se você é novo. Lobster mano, eu te digo Eu vou ver o pulso Ele está morto? Eu não acredito Eu não acredito Então onde você vai agora? Eu realmente não esperava que ele Eu me sinto mal agora Ele está morto? Ele está morto? Não, ele está vivo Quer uma luta? Quer uma luta? Eu quero uma luta Ok, vai! O Batman e o outro cara Vai! Eu e você agora Eu e você agora Você pegou minha roupa Sim, é minha roupa É minha roupa É minha roupa Filha Filha Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não tenta me matar Eu disse que eu vou lutar Olha o cara Eu não quero que você saiba na cabeça Opa, errou, ele errou. Ah, não posso estar mole. Ai! Oh, William. Merda, morri. Tô morto, cara. Tô morto, cara. Cai. Como vocês podem perceber, galera, eu tô falando, mas não tá saindo o som da minha boca na facecam. Por quê? Eu, sem querer, apertei o botão de mutar o microfone e acabei falando sozinho aqui pro meu quarto. E vocês não vão ouvir nada do que eu falei. Na verdade, eu tava falando pra vocês sobre o jogo, que o DayZ, ele é bem diferente dos outros jogos e eu entrei no assunto do zumbi. Que, na verdade, ele é um jogo que, praticamente, a gente não se vê zumbi e vê muito raramente player. Os players a gente encontra, eventualmente, nas cidades grandes, mas zumbi a gente não consegue encontrar com tanta facilidade assim. Na verdade, eu joguei umas três, quatro vezes que eu morri e renasci em lugares diferentes e não encontrei um único zumbi nesse servidor americano, que tinha um ping de 150 e que era o mais povoado. Eu não sei o nome do servidor agora, que era aleatório que eu entrei. Mas enfim, cara, pra vocês verem como é que fica um jogo que tá tanto tempo no mercado e o que segura ele são os fãs, as pessoas que gostam do jogo. Então, o que deixa ele com player ainda são as pessoas que gostam do Arma, do Arma 2, do Arma 3, do Mod, do DayZ e do jogo que foi lançado antes mesmo do H1Z1, do Miscreated, antes de jogos como o Rust. Eu acho que o Rust foi lançado na mesma época, eu não tenho certeza agora, mas o DayZ foi um dos precursores e a galera gosta muito dele, inclusive eu. Só que esses bugs, essas mal-otimizações do game, essa parte que você entra na cidade e o teu FPS cai pra 15, independente se sua máquina for muito boa, isso é uma coisa muito complicada. E o fato do zumbi também não ter, e quando ter, atravessar a parede, bizarramente atacar de distância, e parece tudo, menos um zumbi, parece até um cachorro, que faz um barulho engraçado e ataca que nem um animal, tá ligado? Não parece nada com um zumbi que a gente vê nos outros jogos. E é isso galera, eu gostaria de saber o comentário de vocês aqui no vídeo, do que vocês estão achando do DayZ, e nessa parte eu estava falando do que vocês achavam, do que vocês acham que o DayZ vai ser daqui a um tempo. Basicamente assim, o que vocês pensam sobre o jogo, se o jogo ele vai melhorar ou não daqui pra frente. Muitas pessoas estão apostando que vai melhorar daqui a um tempo, que a equipe está voltando a fazer um trabalho legal, só que eu sinceramente não estou vendo nenhuma mudança do que eu joguei um tempo atrás, a não ser diferença que eu peguei uma máquina melhor e eu consigo rodar o jogo melhor, entre aspas. Então galera, eu estou nesse momento lembrando vocês para deixarem o seu like no vídeo, se você gostou do vídeo, se você se inscrever no canal, para você que não é inscrito, e eu acabei de deixar uma mochila nessa parte aí, de repente eu consigo trazer uma outra, continuar a série aí com vocês, com essa mochila aí, para viajar nas aventuras. E eu gostaria que vocês deixassem o seu comentário do que achou do vídeo, se possível deixe o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e também, não deixe de participar do sorteio da H111 que está rolando no canal, e me seguir nas redes sociais, tudo está na descrição do vídeo, beleza meus amigos? Muito obrigado pela participação de todos vocês, vocês são fodas, muito obrigado e um forte abraço! Olha, corpos, maca, tem uma água aqui bem nojenta, imagino que deve estar fedendo pra caramba, ainda bem que o videogame não tem cheiro ainda. Uma bota verde, olha que irada cara, é aquela mochila, do crocodilo cara, aquela marca, esqueci o nome. Crocs cara, todo mundo fica bonito de crocs e de meia, cara isso é bem, aliás, isso é bem coisa de gringo, já reparou? Não é de gringuei não, gringo, e gringuei, e gringa, todo, todos eles que eu nomeio para o Brasil cara, eles usam essas botas, e aqui no Brasil também tem muita gente que usa, dizem que é confortável né, eu nunca usei não. Crocs! Ai cara, eu tenho a ligeira impressão que vou ficar perdido nesse labirinto, que é esse complexo... Opa, a música mudou aqui, fazia que tem um autopsicopata aqui. Jesus, opa, ouvi passo, viro passo? Eu ouvi passo cara, estou ficando maluco, me tira daqui, me tira daqui cara.